Oi gente, estou aqui no sítio Poço Piseu do Rio de Janeiro, Pernambuco. Estamos aqui na residência do seu raio, então vou entrar ali dentro agora, vou mostrar para vocês ali o açudinho. O açudinho aqui, como é que se diz, pegou água nessas últimas chuvas, né? Foi mesmo, eita, é verdade, chegando aqui agora, na cancela. É mesmo, é mesmo. Então aqui mais seu Raimundo, a gente vai ver ali o açude dele ali, pegou água, graças a Deus. Pegou água, pegou água. Pegou água, pegou água. Seu Raimundo acabou de chegar, gente, já dá as areia, né, Seu Raimundo? Nesse minutinho. Nesse minutinho, olha aí. A chaleira não fez um rio lá. Eita, que coisa boa. Tem que chaleirar, né? Tem que chaleirar, é verdade. Ih, tem que pijar um bacalo aí. Jesus, não é mesmo? A cipela aqui, gente, é bem organizada, bem organizadinha. Cheio de planta, o mexiquete dos animais, macaxeira, olha aqui. É, rapaz. Muito bom, viu? Olha aí. É, rapaz. É, rapaz. Essa... Aqui tem uma pastiveira agora, pra cair, sei lá, lá da barriguinha. Ah, é a mesma água aqui? Agora a minha, a minha na flá, de marulha, de marulha, de marulha, de marulha. Que que é essa? Eu pensei que era água aqui. Ah, sei, eu pensei que era água aqui. Vai pra rua pra gente, pra com pedra. Olha aí, gente, ó. Dessa última chuva. Essa daqui, rapaz, é por aí. Só daqui? Só daqui, seu irmão? É, mas é por aí. Tá vendo? Esse dia saindo, a gente já tá procurado, tá procurado tudo. Olha só, rapaz. Aí tá dando nevo aqui, tem quase um pulão aí, uma sepa. Aqui, não foi? Na laje mesmo. Na laje, né? Tá vendo aí? É. Isso, isso. Aí, já tem água pros animais aqui, ó. É, aqui é a mesma. Excelente, rapaz. Só vai morrer daí, vai dormir, vai. Aqui é tranquilo demais, né, seu Raimundo? É. Aí. Aí. Tá. Tá com vontade de fazer um fute aí? Fazer um? Um fute, por favor. Hum. Tá tirado agora. Foi, né? Foi, né? Foi. Aí, dá pra fazer isso, hein? Aí, dá pra fazer isso aí. Aí, dá pra passar na linda, aí. E aí, tá vendo? Dá pra fazer isso aí, mano? Dá pra ver. Sombrinha boa de rio azeiro. Fazer uma festa de encolho. Fazer uma festa de encolho pra ir a lua, né? Tá certo, tá certo. Aqui, o meu vinho veio aqui, o Vão, já fez um manguilhão pra criar pão, tá aqui, sabe? Hum. O iguarão tá ali, já fez uma riqueada, um esticão, tá aqui chumbado, né? Aqui é bom. Ele tem um de povo lá, pô. É, né? Ele tem que fazer uma casinha ali. Hum. Ele tem que fazer uma coisa pra lá e uma bagaceta aí, viu? Eita. Mas aqui é bom, gente. Aqui é uma moradia tranquila, né? Olha só. Muito bom mesmo aqui. Já faz esse tempo que eu tô aqui todinho, rapaz. Ninguém nunca malinou em nada aqui. Nunca, não é senhor? Nunca malinou. Tá vendo? Pode deixar um ferralhar de ralhar, todo que eu tô ali. Ninguém malinou, não. Ninguém malinou. Aqui é tranquilo demais, né? Olha quando eu saio de pão de agressão de pão da casa. Vigilhão, senhor. É. Tá entregue em boas mãos. É. Enquanto eu tô em casa ele tá por ali. Vigilhão. Vigilhão. É. Porque tem dois desses aqui. Doce desses aqui. Mais uma semana passada. Foi, né? Pra dois. Não tinha a casa e já deu. Nós já temos, pai. Tá bom. Os coelhantônios, eles vieram aqui, que tava com um pouco de esquil, assim, coisa, assim. Aí trouxe um quarto pra eu. Tá vendo? Mas já tem duas pra despejar. Já tem duas pra despejar? Lá, tem duas pra despejar. Tá vendo aí. Mas eles falaram, né? Por que que essa mulher não tem que sair? É, dá pra passar ele, né? É. Esses aqui são mansinhos, bichinho. Ninguém pode passar um grichinho dentro. Eita, carinhoso. É, bichinho. É o capim com pena. Porque dói, né? É, é verdade. O cachorro, o capim, o baculhinho. Mas agora a gente tem mansinho, né? Tudo mansinho, né? Aí, ó. É bom. Porque não criado no chiqueiro. É, aqui é bom demais. Eu não tava criando um capim. Agora eu fiz lá pra ficar caquim. Pra não tá nem assim. Ninguém dessa varinha, sabe? Cheio de macacim. Aqui, né? Não importa. Porque tem que fazer parte. Tem que fazer parte. Tem que fazer parte. Fazer parte, né? Fazer parte, né? Tem que fazer parte, né? Tem que fazer parte, né? Tem que fazer parte, né? É verdade. Tem que fazer parte. Tem que fazer parte. Tem que fazer parte. Aí, daí fica bom. Aí, já chegou ali, ó. Na calça dele. Será que ele é bolhinho? O vento do chato. É. E aí, que chuva mais? A chuva veio pra aliviar. Não foi isso? Isso foi, não. Porque tava, o negócio tava feio. Aí, tava. É só os primeiros, né? Deu uma chuva ontem, dormindo. E de granizo, praticamente. Derrubando tudo. Aí, a passada não é chuva. A gente vai fazer o culto aqui. Fazer o culto aqui. Aí, tá vendo? De 11 horas. Eu achei que é bom demais, senhor do mundo. Sombrinha do cajuê. Ou do... É, mas... É, mas... A sombra dessa não tem melhor. É mesmo, ó. Aí, a sombra aí, ó. Aí, a sombra aí, ó. É. É. É, é. É, é. Foi o filho dele aqui, né? Cabanovo e... Construindo carroça. Pensa no... É. O trabalho bem feito. O raqueiro é... O raqueiro é... O raqueiro é... O raqueiro é... Por aqui tudo, né, seus irmãos? É. É mesmo. É mesmo. A água que desce ali da rodagem, já desce pra cá, né? Olha só, aí, ó. Fiz aqui uma valeta aqui, vai cair dentro do sudo ali. Tá vendo? Foi, né? É verdade. Ó, aqui tinha um coqueiro que morreu com uma seca. Tá vendo? É, agora morreu... É, agora morreu... É, realmente nessa seca eu tava... Tava morrendo mesmo os coqueiros, hein? É. Ó, eu tô aqui... Olha essa roça aí. Olha só, ele. Quero comer, né? Rapaz, o raqueiro é topado, hein? É. Uma carroça. Uma carroça. Uma carroça. Rapaz, o raqueiro é... Metendo o parafuso. Olha só, hein? Todo parafusado a carroça. Olha só. Agora você não tá tudo gastando aqui. Se eu fumar conta, ele era R$25,00, já. Já, né? Já. Mas é uma coisa que é válida, né? É, é tudo parafuso. Essa é bem... Essa é bem... Eu comprei aí o ano passado. A bevara não mesmo. Hum. Encostando isso aí. Foi R$200,00. Foi R$200,00 aqui. Foi, né? Igual tá no tritão. Igual tá no tritão. Igual tá no tritão. Mas o meu amigo fazia esse balancinho aqui. Foi R$70,00. Igual tá no tritão. Faz pra fumar com os olhinhos. É chão, viu? É. Já vai botar essa baçanha aqui. Tá no tritão. Tá bonitinho. É bem feito também, viu? Essa é uma vez que eu comprei barato. Eu comprei R$500,00. Eu comprei R$350,00. Tá R$500,00. É chico de julho. Chico de julho. Tá vendo aí, ó. Mas como pede, nós ficamos bonitas da roça. Não, aqui... Mas a gente pega de gelo, né? Esse eu vou te falar. Olha que danado, ó, rapaz. É, todo seguro. Toda uma reforçada, toda... Essa eu vou te dar uma peca aqui. Pode botar carga em cima aí e se embora, viu, seu irmão? Também. Pode botar carga pesada aí e se embora, viu? Porque... É. É só a verdade. A outra coisa que eu tinha... O dia mais baratinho, tem 500 pontos. A moda era grande demais, né? Não pegava muito peso, não. Isso era uma bola de fogo, não. Isso era uma bola de fogo, não. Isso era dois reis. É. Aí eu vou botar fora esse carro. Rebutei. Mas tá com dinheiro, né? Ficou mexendo essa carro, ó. Ficou uma batada aí, um dos materiais, ó. Foi, né? Ficou voltando com o campo. Essa já é a segunda, né, ou não? Que ele vem fazendo? É. E agora vai virar ali. Que... Que... Que ele vem fazendo o carro de fogo e fogo e fogo e fogo e fogo, assim, o senhor só acaba. É verdade. Quando for pra fazer, pra levar aquela... Ó, menina por lá. Ficou alguma coisa. É. Porque deixa levar só de fogo e fogo e o chato acaba. É verdade, é verdade. É lá, né? É. E além o rapaz aí, ó. Que ajuda aqui na... Na luta, né, ó. Ele tá só pra lá ali. Hum. O rapaz ele tá com a mulherinha, não. Não vê aí, não. Lá tanta bandagem. Todo dia, ela fazia uma casada ali, né? A menina. A filha do senhor. Chegou aqui. Ela tá solteira, sabe? Tá. Pra casar nova, menina. Porque... Os filhos já tudo seguiu. Já tem 15 netos pra lá. Ixi, Maria. Me casou bem, rapaz. Me casou bem. Que bom, né? Graças a Deus. Ela falou com... Ela mora nos Estados Unidos. Ih, é? É. Eita, que bom, né? É. É. Eita, que bom, né? Que bom. Se o senhor vê... Neném... O senhor vê aquela mãe. Tá pegando 100 quilos. Virgem Maria. Caso venha... Eu te casei bem, pô. Casei. Meu marido tava visto... Ele tinha uma granta... 1500 cabeças de galinha na vida da praia. Lá que vai. Com a raiva na porta. Lá que vai. É muito demais pra ele. Que bom, né? É isso aí, gente. É bom quando a gente... Vê as famílias da gente se... Dando bem lá fora, né? Dando tudo certo, né? Agora é que bom. Muito bom mesmo. É que eu fui oferecer esse chagulhão aqui. Por ninguém que iria. Ninguém que iria. Porque não vinha lá. Seria os livros. Vinha? É, era. Aqui é que é esses livros. Aí eu bati ali. Raulinho, compra esse chagulhão ali pra filha. Não quer não. Compra e faz uma cara aqui pra gente dar uma lenda. Tá perto. Aí eu comendo esses livros. Aí o vaqueiro aí, ó gente. Esse aqui é o rapaz que fez a carroça, ó. O vaqueiro topado, né? Rapaz, ó. É. Bem feito, viu? Vaqueiro. Essa é a segunda que tu vem fazendo? Nada. É a terceira? Puxa. 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 Eu lembro. E essa daí não é mais segura que a outra que ele fica. Que é a outra, né? Isso. Porque eu lembro que eu vim aqui e tu tava terminando um aqui. Tava até ali, Sr. Raimundo Mostra, não foi? Tava um ano e pouco, sei lá. Agora aqui, meu amigo, vou te fazer uma coisa. Essa é topada, viu? É, quem quiser encomendar ou comprar, é só procurar o vaqueiro, não, vaqueiro? É, velho. Procura o vaqueiro aqui, o vaqueiro Ivanildo, aqui, ó. Ivanildo. Você vai encontrar a melhor carroça da região aqui, ó. Estruturada, velho. Não é? Aí tu não vai botar aqui uma... Olha aí, aqui tá faltando ainda aí pra esse caiba aqui. Ah. Tá finalizando, gente, ó. Olha só a estrutura da carroça. Tem um caiba aqui que tá lá no pé, hein? Ah, tem um carro... é mesmo, é, tem um... É, tem um... Ele tá largando os pés, essa peça, tá? Ele tá largando os pés, essa peça, tá? Ele tá lá no pé do Rio de Janeiro, né? É, não, é mesmo. Realmente tem uma proteção aqui, né, pra ele, né, velho? Pro animal, né? É, a februchedade da concha e o chebruchedade... É, é, tá certo, tá certo. Mas pra todo, deixa aqui, viu? Ó, aquele jumentinho aqui, ó. Eu comprei na hora 400 contas e paguei a 100 contas de operação. Tá 500 contas. Que as copas? Agora é só, não tem tamanho, não. Agora tem uma coisa. Calma, ele vem... Segurei lá, pô, se desmessar ele. É, é... É o que o... O bom é o zelo, né? Aí, bem gordinho, bem zeladinho. Aí, tá vendo? É, tá certo, é. É, tá certo, é. Tem que ter o carinho, né, com os bichinhos, né, Seu Raimundo? Agora, agora tem meu filho. Aqui, pra cair, só é água. É, olha, tá até a proteção aqui da corda, ó. Tá vendo aí, eu vou... Ó, pra não querer ir, né? É porque ele tava cortando aqui, né, tia, tá? É. Esse negócio aí, como foi, ó. Aqui tava cortado mesmo, ó. É mesmo, ó. Aí, eu vou ter esse negócio aqui, pra proteger pra ele não se machucar, né? É. Muito bem. Isso aí é o... É, é o bichinho ali. Aí, me sentiu pra se enfunde, esse biacinho ali. É, tá vendo? Tá se vindo, né, Seu Raimundo? Se ele chora, porque eu vou ter os momentos de foito, ó. Mas daqui de foito, ele não pode, não. Aqui? Tá bem zelado, viu? Bem curtinho. É. É. É verdade. Pois é, gente. Tô aqui com o Seu Raimundo, ó. Aqui mais o vaqueiro e o vanildo. O cajado, hein? Aquele topado aqui da região. Não, é isso aí. E chegaram agora há pouco, foi tudo da... Aí, tudo de só encontrar aqui nesse chão, sempre foi de volta. Mas aqui foi tudo e eu plantei. Aqui foi tudo o senhor que... Tudo e eu plantei. Ele já conseguiu, ó. Ele já conseguiu, ó. Ele não fazia nem a casa, né? É. É. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui foi tudo o senhor. Aqui foi tudo o senhor. Olha aí, ó. Olha o quintal dele aqui, ó. E assim mesmo que isso é pra arrancar estresse da pessoa. É mesmo. Aqui o pau-brasil, ó. Pau-brasil, né? É. Pau-brasil aí. Eu não liei, Guilherme. Eu não liei. Eu não liei. Eu não liei. Vamos dar uma volta por aqui. Vamos dar uma volta por aqui pra nós mostrar aqui a planta que o senhor plantou. Não, não. Está ali, não. É aí, senhor Raimundo, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Muito bom, viu? A vida no sítio. A palma. Tem um pouquinho aqui. Essa planta aqui que é... Os animais, aí, gostam muito, né? Bastante. Olha aí. Muito bom, viu, gente. Obrigado.